Téres, voltamos com o nosso programa com o Dr. Renato Neves, oftalmologista. Oi. Tudo bem? Tudo bem, você? A gente vai falar sobre grau. Isso. Correção de grau? Isso. Cirurgia para correção de grau? Exatamente. Funciona, Dr. Renato? Funciona, muito bem. É arriscado? Não é arriscado, eu queria andar de avião, né? Se o piloto for bom, o avião for bom, a companhia for boa, a manutenção, né? Você, dificilmente o avião cai, né? Então, o principal de tudo é a indicação. Eu conheço pessoas que fizeram e que se lamentaram por não ter feito antes. Exatamente, a maioria. De tão felizes que estão com o resultado. A gente faz a cirurgia, mas contraindica que mais ou menos 10 a 15% das pessoas que vão, você contraindica por não ter condições adequadas para você operar. Se todas as condições forem seguidas, dificilmente o resultado é ruim, né? A pessoa fica muito contente. E se livra do óculos, dos óculos. Se livra do óculos. Se livra do óculos. Bom, vamos para mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou distúrbios na visão e cirurgia para correção de grau é o nosso assunto. E o primeiro mito e verdade é o seguinte. É mito ou verdade que o uso contínuo do óculos faz o grau diminuir? É mito. Né? Então, tanto faz você usar ou não, né? Você vai... Não, o seu grau vai diminuir. Você vai ficar com o mesmo grau. Né? Só que você vai ter um desconforto, né? Pode ter dor de cabeça, no caso da hipermetropia. No caso da miopia, você não vai enxergar. É perigoso até que a gente sai dirigindo sem óculos, né? Às vezes você faz tchau para a gente que você não conhece. Né? Também acontece. Mas usar ou não, tanto faz, né? O que a gente tem uma coisa, a gente até vai falar sobre isso, né? Posso até falar agora. Vamos falar. A gente tem visto hoje crianças, né? E os adultos ficam muito no computador, no telefone, no tablet, né? Tendo uma miopia adquirida. Né? E até desconforto aí, um estrabismo adquirido, o olho entorta. Né? A gente tem visto cada vez mais, né? E isso é um alerta que a gente tem feito, os oftalmologistas têm feito, de não usar mais do que uma hora, né? A sua visão de perto para uma tela pequena, né? Porque isso aí dá, pode dar uns distúrbios aí, até uma miopia adquirida. Mais de uma hora seguida. Mais de uma hora por dia. Mas é impossível, doutor. A gente trabalha olhando para a tela? Exatamente. Principalmente criança, né? Que está crescendo, adolescência. Hoje é um problema de saúde até no Japão, né? Porque lá tem muito mais uso. Eles acham que daqui a uns anos vai ter 80% das pessoas com miopia. Nossa! Uma miopia adquirida. Tá. Nós temos uma imagem aí que fala a nossa diferença entre hipermetropia, miopia e astigmatismo? Isso, essa daqui. Aqui embaixo, né? São todas as normais, né? Que a imagem chega aqui do fim da retina, onde a gente enxerga, né? Essa parte aqui seria a retina. Ela vem de lá, faz o foco e é aqui. Na miopia, o que acontece? Se o olho ou é muito grande ou a córnea, né? Que a parte transparente do olho é muito curva, você tem um foco antes da retina, né? E daí? Não entendi. Então, que o normal é focar na retina, tá? Tá. Então, se o olho é muito grande ou se a córnea é muito curva, ela faz a imagem focar antes, né? Por isso que tem um distúrbio... Você tem a miopia, né? A hipermetropia é o contrário, né? Ou o olho é muito pequeno, ou a córnea é muito plana, mais plana do que precisa, você tem a formação da imagem depois da retina. Aí o grau pra corrigir. Exatamente. Perfeito. E aí, né? Aqui você usa uma lente convergente, então você converge o raio pra cá. Aqui você usa uma divergente, você coloca a lente pra cá. Perfeito. E o astigmatismo é quando um eixo da córnea é diferente do outro. Então, um exemplo exagerado, uma bola de futebol americano, né? Você tem um lado bem mais curvo que o outro. Aí você forma a imagem, uma longe da retina e a outra pode estar antes, depois os eixos estão diferentes. E o que que acontece quando... Por que não tem gente que tem astigmatismo e hipermetropia? Pode ter astigmatismo e hipermetropia ou astigmatismo e miopia. E aí, como é que é? É um eixo que forma antes e o outro eixo forma na retina. Ou um eixo que forma antes e um depois. Então, fica complicado. E só pras pessoas saberem, o astigmatismo baixa a visão e pode dar dor de cabeça. A miopia, a pessoa normalmente enxerga bem de perto. Então, aquelas pessoas que tiram o óculos pra enxergar, normalmente são miopes. E a hipermetropia pode dar vista cansada, que é dor de cabeça, cansaço visual. E também, quando ela é maior, uma baixa de visão, principalmente pra perto. E com a idade, a gente perde o... A acomodação. A acomodação. Que é o foco. Perdeu o foco. Então, o braço vai ficando curto, né? A gente vai... Não é que vai ficando hipermétrope, mas você vai deixando de ter o cristalino, né? Que é essa lente que a gente tem do olho, ela vai ficando endurecendo e vai perdendo o foco, né? Então, com 40 anos é mais ou menos aqui. Com 50 é mais ou menos aqui. E por aí vai. E aí não é nem miopia, nem hipermetropia, nem astigmatismo. É vista cansada. Vem além do que você já tem. Então, às vezes, o míope, né? Você... Ele... A única vantagem do míope é você... Depois dos 40 anos é você abrir e enxergar de perto. Tá. Então, vamos voltar, então, para mitos e verdades. É mito ou verdade que distúrbios na visão podem ser hereditários? É verdade, principalmente a miopia alta. Quem tem miopia alta na família, às vezes a mãe tem miopia alta, os filhos podem ter. E essa miopia alta, às vezes, é progressiva. Não para... Normalmente para 20, 22 anos, todo mundo estabiliza o seu grau e fica só uma flutuaçãozinha. Mas quem tem miopia alta a 8 graus, 9 graus, pode continuar aumentando. A gente chama até miopia maligna, né? Um nome mais antigo aí. Pode chegar até quanto? Já vi casos de 29 graus, 32 graus. Eu tinha um amigo que tinha 26 graus. 26 graus, né? Então, é esses tipos aí que normalmente são genéticos, né? E a pessoa vai progredindo durante toda a vida. Perfeito. É mito ou verdade que exercícios para os olhos ajudam na regressão da miopia? É mito, né? Então, tem vários... Às vezes aparece na internet, né? Você vê aí, ah, façam os exercícios para você tirar o seu grau e tal. Não funciona. Funcionar, se está todo mundo fazendo, a gente mesmo ia recomendar. Mas, né? O pessoal, às vezes, até... Você já viram aqueles óculos de abelha? São furinhos, né? Eu tenho. Você tem? De plástico preto com vários furinhos. Isso. Ele funciona igualzinho você fazer assim, né? Por quê? Porque quem tem essa deformidade da miopia, você, na hora que você faz assim, ou pelos furinhos, o foco entra... O raio de luz entra reto. Então, você faz assim, o raio de luz que está vindo daqui, daqui, ele entra reto, você enxerga melhor. Isso é ruim, que dá ruga, né? Mas o óculos, às vezes, é um jeito de você enxergar, né? Ou fazer assim, ou colocar o furinho. Mas o furinho, a gente usa mais no consultório para saber se a pessoa tem uma catarata ou tem um grau, né? Porque você faz o exame. Na hora que você acaba, você coloca o furinho e você vê se ele enxerga um pouco mais. Quer dizer que a retina está boa e ele tem alguma outra doença aí da córnea ou do cristalino que pode explicar a baixa divisão. Perfeito. É mito ou verdade que a grande maioria das crianças nasce com algum grau de astigmatismo? É verdade. Que é o mais fofo. Uma graça, o óculos aqui está muito grande, né? Muito grande. Óculos de criança é para criança. Óculos de adulto, esse é o óculos de adulto que fizeram em uma criança. Então, está errado. Óculos de criança é pequenininho? É pequenininho. É sob medida, né? Então, conforme vai crescendo, você vai aumentando o óculos. Tá. Eu tenho meu filho que usa óculos desde os 4 anos, né? Então, ele vai crescendo, foi crescendo e cada vez... Agora ele usa óculos de adulto que ele já tem 19, né? Mas, isso é muito comum, um astigmatismozinho hipermetrópico é até relacionado ao desenvolvimento, né? A córnea na criança é um pouquinho mais macia, né? Então, conforme ele vai crescendo, vai aparecendo uma coisa ou outra. E como eu falei, né? Quem fica muito de perto, né? Vai ter uma chance maior de ter miopia na sua idade adulta. Então, é muito importante brincar ao ar livre, né? Não ficar só no computador, só no... Na telinha. A gente vê muita gente hoje em dia, né? A gente até já fez isso também, né? Se você almoçar tranquilo, você dá o seu telefone para o seu filho. Muito comum. É muito comum você ver nos restaurantes. Então, isso aí pode ser um problema aí para o futuro muito grande. Tá. É mito ou verdade que a cirurgia corretiva só pode ser realizada quando o grau estiver estabilizado? É verdade. É verdade. Porque o que pode acontecer? Se você... Você tem, por exemplo, 5 graus. Aí você, com 18 anos, você opera, a pessoa fica com zero, né? Aí, se ela tivesse, com 22 anos, ela tivesse 7 graus, então com 22 anos ela vai ter 2, né? Tá. É meio matemático, né? Porque você tem essa progressão. Mas, se você operar quando a pessoa estabilizou, normalmente esse resultado é definitivo. E essa imagem? Então, esse é o exame antes da cirurgia e depois da cirurgia. Então, aqui é uma cirurgia de miopia, né? Lembra que a imagem estava antes da retina? Vai ser feito um apleinamento aqui da córnea com laser. O laser vai deixar a córnea mais plana, né? Não sei se dá para ver a diferença aqui. Não. Né? Difícil. Então, o que a gente faz? O que o laser faz? Ele dá uma lixadinha aqui, tira um pouco do tecido, que é programado por computador. Isso aí também, né? Você tem que ter a espessura. Muito preciso. É muito preciso. É um laser que chama fento segundo, né? Ele é bem rápido, né? E você tem que... Ele vaporiza a x micras, né? Para você corrigir. Então, por exemplo, quer corrigir 1 grau, você tira 14 micras da córnea só. Né? Uma córnea de 500 micras, você tira 14. Então, isso é meio... Matemático. É matemático. Então, ele vai deixar a córnea mais plana e essa imagem aqui... Vai para o lugar. Vai para o lugar, né? Fica perfeitinho. Isso aqui é de uma forma mais simples, né? Para entender, mas você está planeando. É uma cirurgia perigosa, arriscada? Porque assim, fala em olho, pelo menos eu, eu falo, meu Deus do céu, isso ia prejudicar a minha visão. Não, essa é a cirurgia mais feita no mundo, né? Então, ela foi um pouco estragada, né? Porque começou a se fazer em qualquer pessoa, sem um critério, né? Então, isso aí até no passado, né? Se fazia sem ter muita informação. Hoje, você tem muita informação da córnea, da curvatura, da espessura. Antigamente, você tinha uns equipamentos menos precisos que hoje. Então, hoje eu diria que a segurança é praticamente, né? Que nem andar de avião, né? Se você tiver... Ótimo exemplo. Adequadamente a indicação, só ter certeza que vai ficar bom, né? Eu brinco até que o segredo dessa cirurgia é fazer só quem fica bom. Porque vai ficar mais ou menos, você não faz, ninguém reclama, né? Então, é um segredo mais simples, né? Então, fazer uma avaliação bem adequada com os equipamentos mais modernos, que dão um mapa de curvatura, de espessura, pra você saber o que vai acontecer. Então, hoje em dia, a segurança é muito grande. E tudo que aconteceu nesses 30 anos que essa cirurgia tem, né? Atrapalharam um pouco hoje essa evolução que a gente vê, né? Então, se as pessoas não tiverem abusado, operando gente que não deveria, tal, você teria hoje uma fama melhor até da cirurgia, que ela realmente é muito boa. Mas então, mas é uma fama que não corresponde à realidade. A cirurgia é, sim, muito boa. Exatamente. Hoje a precisão e a segurança é muito grande. Perfeito. Mais um mito e verdade sobre esse assunto. É mito ou verdade que todos os que fazem a cirurgia a laser não necessitarão de óculos nunca mais? É mito. Não? Isso, tá certo. Por quê? Porque primeiro, se você fizer quando você é mais jovem, você vai precisar de óculos ao redor de 40 anos, 40 e poucos anos, porque a vista cansada aparece. Existe já a cirurgia pra essa vista cansada, também com toda essa cidão de indicação. E também a estabilização. Então, se você tinha 5 graus e você ia ter 5 o resto da sua vida, você operou e zerou, o grau zerar não existe, mas a gente fala bastante e você corrigiu, ficou sem óculos, a tendência é você ficar a vida inteira com isso. Se tiver uma doença, se tiver um diabetes que pode mudar, um índice de catarata, tudo isso pode mudar o grau. Mas normalmente é bastante seguro e definitivo. Perfeito. É mito ou verdade que o procedimento é contraindicado para graus muito altos? É verdade. É verdade? Essa cirurgia laser, você não pode lixar, tem um limite. Você não pode lixar a córnea, senão ela perde a sua estrutura e dá uma doença que chama ectasia, que é parecida com aquela que a gente já falou aqui, que é o ceratocone. Então, a córnea começa a ir pra frente, assim, e aí você perde toda a estrutura. Existem outros tipos de cirurgia que você pode fazer para graus altos, 29, que a gente já conversou, 26, já fiz uma cirurgia de 26 graus, aí a pessoa corrigiu tudo, mas aí sim com o implante de uma lente que você faz específica para grau alto. Então, o máximo para cada pessoa depende da sua espessura. Então, como você vai lixar, córneas mais grossas permitem correção maior, mas no máximo sempre 7, 8, 9 graus aí para cirurgia laser, tá bom. O que já é bastante, né, doutor Renato? Já é bastante, já é bastante. Perguntas agora do pessoal de casa. Primeira pergunta foi enviada pela Adriana. Uso óculos desde os 5 anos por causa da hipermetropia. Estou com 33 e o grau ainda não estabilizou. É normal ele continuar aumentando gradativamente? Posso, mesmo assim, fazer a cirurgia e depois só utilizar um óculos para leitura? Bom, hoje o assunto tá profundo, né? Tá profundo. Então, isso aqui é uma explicação médica, né? Vamos lá. Quem tem hipermetropia pode ter um grau latente e um que aparece mesmo. O que é latente? Então, a gente, eu não falei de focar? Então, a gente tem a capacidade de focar e quanto mais jovem você é, mais grau você pode focar e não precisar usar o óculos. Perfeito. Então, por exemplo, ela tem 33 anos. Usar óculos desde os 5. Então, com 5 anos ela podia ter 10 graus e usar um óculos só de 5, por exemplo, porque ela tava acomodando o resto. Perfeito. Conforme ela vai ficando mais velha, ela vai deixando de ter essa capacidade de acomodar. Com 40 anos, isso aí baixa pra um grau só, né? Dois graus só. E quando você tem 33, ela já deve estar quase chegando nos 40 e essa dificuldade que ela tem desse grau latente tá aparecendo. Então, o grau vai aumentando. Mas, na realidade, dilatada, né? Que a gente tira a acomodação, quando a gente dilata, que você vai no consultório e dilata, você tira essa capacidade de focar de perto. Ah, pra isso que dilata. Então, se você, se ela com 5 anos dilatada, ela devia ter esses 5 graus e só usou um óculos de 3, né? Tá meio profundo, mas eu tô explicando... Eu tô acompanhando. Tá dando, acho que, pra entender. Eu tô acompanhando. Então, ela ficando mais velha, vai aparecer o grau. Quer dizer que não é que não estabilizou. Ela tem o grau latente e isso aí tá aparecendo porque ela tá ficando mais velha e tá perdendo a capacidade de acomodar. Exatamente. Então, ela poderia... Isso aí precisa ver quanto era o grau latente dela, quanto é o grau que ela tá usando e saber se já tá na hora de operar ou não. Porque quando chegar os dois perto, você pode operar pra ficar definitivo. Ou então, o que vai acontecer? Se ela operar agora, com 33, até os 40, vai começar a aumentar de perto e ela vai ter que continuar usando óculos cada vez maior, às vezes até pra longe. Não é só pra perto. Perfeito. Muito boa a pergunta e a resposta. Tá bom. Profunda, mas didática. Deu pra entender. Mais uma pergunta enviada pela Roberta. Quanto tempo dura a cirurgia laser nos olhos? É possível corrigir dois problemas juntos? Por exemplo, hipermetropia e astigmatismo? Dá pra corrigir hipermetropia, astigmatismo e até a presbiopia, né? Se o caso permitir. Ali na mesma cirurgia, né? Na mesma cirurgia só, né? A gente tem hoje um tratamento, a córnea fica um pouquinho multifocal, você faz uma, deixa um olho um pouquinho melhor pra pé, tudo é bem interessante, né? A cirurgia dura 10 minutos os dois olhos, né? A gente faz, pela segurança, os dois olhos no mesmo dia, que é muito melhor pra pessoa, né? Porque é difícil, às vezes, ela ficar com um olho bom e o outro ruim, porque não pode usar lente, não pode usar. Então, tá indicado. Tem até vários estudos internacionais aí, mostrando que é mais seguro, né? Você fazer os dois olhos do que você vir dirigindo duas vezes pra clínica. Fizeram as estatísticas, é interessante, né? Porque as chances de infecção, tudo realmente é muito baixo. E o pós-operatório, como é que é? O pós-operatório, quando é uma cirurgia que a gente faz, que chama LASIK, né? Hoje tem uma cirurgia mais moderna, até que o LASIK é o SBK, a pessoa sai enxergando o suficiente pra ela dirigir depois de quatro horas, né? Então, é uma recuperação muito rápida aí. Muito rápida. Tem outro tipo de cirurgia, demora um pouquinho mais, uns três, quatro dias aí pra recuperar. Mas também é rápido. Mas também é rápido, né? Então, às vezes a gente faz, a gente sempre opera de sexta-feira pra pessoa aproveitar o fim de semana e segunda, infelizmente, já tá trabalhando. Ou felizmente. Mais uma pergunta e é do Marcelo. A oscilação de glicemia pode afetar o grau de um diabético com miopia? Então, é bastante comum, né? Então, às vezes a pessoa nem sabe que tem diabetes e de repente fica uma visão muito ruim de um dia pro outro, né? A glicemia, ela pode alterar várias estruturas do olho, né? Pela sua, pela hipertonicidade, né? Fica hipertônico o sangue, né? Com muita glicose. Então, o próprio cristalino pode inchar, a córnea pode inchar e pode dar um edema na retina. Nossa, olha só. Então, é muito comum, né? O diabético, de uma hora pra outra, corrigir a sua miopia ou ficar míope, né? Então, é bastante comum aí por causa da solicilação. Quem tem um nível normal, às vezes a glicemia tá sempre alta, fica com grau estável. Mas essa variação que pode dar o problema. Vamos pra mais uma pergunta. Márcia, faz três meses que fiz a cirurgia refrativa e desde então estou com o olho muito seco. Pingo o colírio lubrificante, mas minutos depois ele seca novamente. Isso é normal? Após o procedimento, ficarei com o olho seco para sempre? É, então. Existe essa técnica que é uma técnica mais moderna, que faz esse... Levanta um flapzinho na córnea, que chama o SBK. É um pouco mais moderna que o LASIK. O LASIK podia dar como sequela um pouco de olho seco, né? Então, você tem que examinar antes o paciente, ver se ele já tem predisposição ao olho seco. Às vezes até altera um pouquinho a lágrima, né? Você tem... aumenta um pouco a parte gordurosa quando manipula muito o olho. Mas, né? Tem que examinar o caso dela. Não posso dar consulta, né? Sem examinar. Só com essas informações. Mas, normalmente, o olho seco melhora bastante depois de seis meses, no caso do LASIK comum. Então, está dentro do prazo. Está dentro do prazo, né? E também, às vezes, quando corrige muito, a córnea fica muito plana, a distribuição da lágrima também é um pouco mais difícil no centro, né? Porque você fica a parte central mais apleinada, né? Então, também sente um pouquinho o olho seco. E também, às vezes, o ar, né? Está muito seco, né? Agora, né? A minha rinite, há uns três meses aí, está um pouquinho sofrida aí. Porque está muito seco, né? E quem operou sente bastante nos primeiros meses aí. Então, lubrificar bastante, né? Às vezes, a gente dá até um comprimido também que ajuda na lubrificação, né? Um tipo de um óleozinho e eu acho que, normalmente, a melhora é grande aí depois de um pouco tempo. Então, assim, em princípio, em linhas gerais, tudo certo com a Márcia. Deve melhorar. Mais três meses, estabiliza tudo. Isso. Tá bom. Mais uma pergunta. Eva, lentes de contato corrigem melhor a visão do que os óculos? Ai, Eva, muito obrigada. Eu sempre quis fazer essa pergunta. Então, a lente, a grande vantagem da lente é que a distância entre a lente e o olho é zero, né? Então, você não tem nenhuma aberração, que a gente chama. Porque quanto maior a distância da lente para o olho, menor a sua imagem ou maior a imagem. Existe uma chamada niseicônia, uma diferença de tamanho de imagem. Então, se você põe um óculos, um olho e a lente no outro, você sente a diferença de tamanho da imagem, né? Então, o míope normalmente vê a imagem menor do que as pessoas, que quando ele está com o óculos. Mas quando ele está com a lente, ele vê do tamanho normal. E se, dependendo do tipo de lente, se corrige o astigmatismo ou não, a visão pode ser melhor até com o óculos, às vezes pior. Então, às vezes você tem astigmatismo, você usa uma lente latinosa, não corrige, né? Então, a visão é pior. Mas, por outro lado, se você tem uma miopia ou põe uma lente dura, normalmente a visão da lente é melhor do que o óculos. Por isso que os oftalmos sugerem que a gente faça um teste da lente no próprio consultório antes de optar? Então, isso aí é muito importante também, você ter todas as condições avaliadas. Se a pessoa tem olhos secos, se tem uma infecção crônica, se tem a borda da pálpebra adequada, a curvatura medida por computador para você saber qual é a curvatura sob medida. Porque hoje em dia, você pode ir numa ótica e pôr uma lente mais ou menos, né? Isso aí pode apertar o olho, pode dar úlcera e tal. Não é legal, então. Tem que fazer sob medida, depois que você souber qual é a lente que você usa, o tamanho da sua lente, você pode comprar novas, né? Na ótica ou... Mas o ideal é você fazer esse teste bem feitinho, né? Para adaptar, porque é um corpo estranho que você está pondo dentro do seu olho, né? Que pode dar uma úlcera, pode dar infecção e a limpeza também, a higiene ser bem feitinha. Ótimo. Vamos para mais uma pergunta? Então, vamos. Sandro, quem trata glaucoma pode fazer a cirurgia para a correção de grau? Tenho 46 anos e sou miope. Então, tem duas coisas que a gente sempre fala quando tem o glaucoma junto. Primeiro, quando você faz a cirurgia, você afina, dependendo do grau que você vai, você vai afinar um pouquinho a sua córnea. Porque é lixa. Lixa, né? E essa medida da pressão é feita com uma tonometria que encosta e faz uma planação, né? E essa medida da pressão, se você tem uma córnea que foi afinada, pode dar uma pressão um pouco, uma deformidade maior e dar uma pressão alterada, né? Então, a primeira coisa que a gente leva em conta. E segunda, né? Depende do tipo de cirurgia que é feita, você pode usar a cortisona por um tempinho maior. Às vezes, usa dois meses, três meses. E se a pessoa tem glaucoma e responde ao aumento de pressão com colírio de cortisona, isso aí também pode dar uma alteração. Então, sempre o médico deve levar em conta quem tem glaucoma, se pode operar ou não, que tipo de cirurgia vai ser feita e tal, para pensar nisso, né? Tá. Mas, dependendo dos casos, pode e o resultado é bom. Tá. Para encerrar, uma pergunta que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente falou, mas que tem me chamado a atenção e nós falamos aqui rapidamente. O ar está muito seco. Isso. E o desconforto nos olhos é constante. Eu posso tentar diminuir esse desconforto com colírio? Pode. Então, existe o colírio de lágrima artificial. Tem 20 tipos aqui no Brasil que você pode escolher. E cada pessoa gosta de mais um, mais de um ou de outro. Tem gente que gosta dele mais aquoso, tem gente que gosta dele mais oleoso. Então, você deve testar mais de um, né? Até confortar, pode usar, não tem problema. Não tem contraindicação. Até ajuda, né? Porque, ainda mais aqui em São Paulo, poluição. Exato, doutor Renato. Tudo você usar quatro, cinco vezes por dia, você deve usar, até tira essa poluição do olho. E vê se você não tem nada que também predisponha. Às vezes, uma infecção crônica da borda da pálpebra. A gente tem, olha, no espelho tem aquele olho vermelhinho aqui. Isso aí pode produzir muito mais gordura, né? E aí, a lágrima tem muco, água e gordura. Então, quando você está com mais gordura, a água diminui. E você sente aquele desconforto. Então, vai sair no sol, o olho dói, bate um vento, o olho dói. Entra no ar-condicionado, o olho dói. Então, tudo isso dá aquele desconforto, o olho ficar vermelho. Você tem que procurar o médico, ver o que é. Mas a lágrima artificial, nesses dias aqui, eu sempre indico. Lágrima artificial e um umidificador de área. Para você, quem trabalha em escritório, põe um umidificadorzinho no seu ajuda. Bastante e para dormir também. Então, eu devo procurar, para a gente não indicar uma marca ou outra. Lágrima artificial. Lágrima artificial. Tem 20 tipos aí, né? Então, usar uma, não gostou muito, usar outra, né? Pergunta para algum amigo, já usou, se deu bem, né? Da família, porque o olho é parecido, né? Eu acho que você pode tentar e usar sem problema. Perfeito. O doutor Renato Neves é oftalmologista. O site dele é iCare.com.br. iCare é E-Y-E-C-A-R-E. E-I-E-C-A-R-E.com.br. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, viu? E-I-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E-C-A-R-E